Escofianas Brasileiras Olhar o folclore brasileiro E levar a um núcleo que Era muito conservador Quase reacionário, que é a música clássica Dos anos 30 na Europa A obra mais importante do Heitor Villalobos Chama Baquianas Brasileiras Era a visão dele Sobre Ba e o Brasil Seguindo o mesmo trajeto Seguindo o mesmo conceito Eu reinterpretei a cozinha brasileira Ou melhor, os ingredientes brasileiros Com o mesmo orgulho que o Villalobos Fazia com o folclore brasileiro Então eu escrevi as Escofianas Brasileiras Escofianas porque Aqui na cozinha nós temos o nosso bar Ele chama Augusto Escofier Foi o cara que organizou a cozinha E criou a base Para todos nós profissionais de cozinha Trabalharmos O livro tem 600 páginas 107 receitas Dividida em três partes O aprendizado O sonho e a realidade E no finalzinho do livro Você vai ter um Um cookbook É um livrinho pequenininho Do tamanho de uma pequena agenda Só com as receitas Para você poder trazer Aqui para a beirada do fogão E acompanhar a receita Do seu lado Ou seja, fazer a receita Com o guia do lado O livro deve sair Mais ou menos no mês de maio Pela editora La Russo O livro deve sair